Para reduzir o índice de acidentes no país, mais de 12 milhões de reais vão ser investidos no projeto Vida no Trânsito. A repórter Patrícia Scarpin está no Ministério da Saúde e de lá traz ao vivo os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para desenvolver as atividades, os municípios com mais de um milhão de habitantes vão receber 250 mil reais. Para cidades com número de habitantes entre 500 mil e 1 milhão, o valor será de 200 mil reais. Já para os municípios com menos de 500 mil habitantes, o valor repassado será de 175 mil reais. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Marta Silva, que é do Ministério da Saúde. Marta, fala para a gente como que esses recursos devem ser aplicados por esses municípios. Bom, o projeto Vida no Trânsito tem como objetivo reduzir as mortes no trânsito. E para tanto, os municípios precisam qualificar as informações, identificar os principais pontos críticos na cidade, a população mais vulnerável, se sejam ciclistas, motociclistas ou pedestres, e com isso desenvolver capacitações, campanhas educativas e desenvolver programas de prevenção focada nesses fatores de risco e nesse segmento vulnerável da população. A partir de quando esses municípios vão receber esse novo repasse? A meta é que até o fim do ano os municípios e os estados recebam estes recursos, eles já receberam um recurso em dezembro de 2011 e o objetivo é dar continuidade às ações já iniciadas, né? Por meio de um planejamento adequado, de capacitação e fomento a todas as ações já iniciadas. O projeto Vida no Trânsito é um projeto relativamente novo, mas que balanço que é possível fazer dele até agora? Bom, a gente tem um balanço positivo, ele foi implantado no ano de 2010 em cinco capitais e essas capitais foram como um piloto, então a gente observou que por um trabalho integrado com os outros setores, saúde, segurança, pública, transporte, trânsito, educação, é possível ter uma ação mais eficaz e efetiva. Alguma dessas cidades já tem diminuído as mortes e promovido saúde e paz no trânsito. Obrigada pela entrevista.